Fala galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões Mais uma oportunidade de oferta para vocês aqui na nossa loja Espero que todos estejam aí na graça e na paz aí do Senhor Olha aí, essa é um Mercedão, uma Molona 2651 2016 Está equipada até com kit para caçamba, olha aí Coisa boa, olha o naipe da máquina Não sei se vocês se lembram, mas no passado recente Eu tive um igual a esse Eu apelidei de Transformers E eu fiz o mesmo caminhão igual, ok? Olha que coisa linda Prentona pretona Trancado de sofilme preto Todos os pneus novos, Pirelli na frente, lá atrás os importadinhos Mas tudo novo, sem recape Olha que coisa linda É de encher os olhos, né? Buzina marítima, tudo 2651 2016 16 440 mil quilômetros Dispensa até comentários, né? Estancão polido Coisa boa, as paralaminhas da cor Olha aí que coisa linda Coisa boa mesmo, ó Gostou do caminhão? Tá precisar de um traçadão Vou puxar um rodotrem Rodo caçamba Pode me adicionar no zap ali 419 91672657 Vou apresentar a interna dele pra vocês aqui também A interna dele é Carpê no chão Camuna grande Tudo no lugarzinho certinho Interclima Câmbio automático Vamos lá do outro lado lá pra vocês verem O guidão do ele O banco do motorista Já chego lá Olha aí, ó Todo polidinho Coisa linda Banco original do motorista Tá aí tudo certinho Tudo no lugar Coisa boa 440 mil quilômetros Beleza, galera? Esse tem 4 degraus, ó Esse aí, se você não pisar certo Você caiu um tombo Falo isso que já aconteceu comigo Ai, ai, ai Aí, ó Maquinona 2651 6x4 2016 Caminhão pra 400 mil reais Ok? Fique à vontade Pode me adicionar no No zap ali Como eu disse 419 91672657 Você quer ser nosso amigo aí no No YouTube Quer nos acompanhar Seja muito bem-vindo Você pode Se inscrever lá Acionar o sininho Todas as notificações Primeiras serão pra vocês Coisa boa, né? Instagram Arroba Ricardo Caminhões CWB Facebook Ricardo Caminhões Curitiba A sua estrela A sua estrela Vai brilhar Coisa boa Deus abençoe E grandemente Abundantemente Cada um de vocês Que toda a realidade Um dia foi sonhada Um lema muito importante Que você tem que Segurar pra você Deus vai prover Deus vai prover Pode ter certeza No tempo de Deus Tudo acontecerá Beleza, meus amigos? Lá em Mateus 6,33 Diz que é pra buscar O reino de Deus E a sua justiça Que as demais coisas Não serão acrescentadas E é assim que eu finalizo Esse vídeo Tudo de bom O reino de Deus